A ciência é uma grande aliada na preservação do Cerrado e do Rio Araguaia. Justamente por isso, pesquisadores da União Evangélica têm dedicado seu tempo e suas pesquisas para propor soluções que garantam a conservação do meio ambiente. A beleza única do Araguaia encanta qualquer pessoa. A exuberância da fauna e da flora presentes nesse manancial é o cenário preferido de muita gente no mês de julho. Afinal, o Araguaia é a praia dos goianos. A movimentação intensa em Aruanã é o reflexo do valor desse patrimônio. Mas para garantir a continuidade dessa riqueza, é necessário pensar em questões importantes, como a preservação e a sustentabilidade. Já que o Cerrado sofre com intervenções que causam prejuízos para o bioma. E olha que o Cerrado tem um papel muito importante no equilíbrio do ecossistema, quanto à Amazônia. O Araguaia, além do valor ecossistêmico do Araguaia, ele tem um valor intangível, que é um valor também cultural. Quando você pensa na cultura goiana, quando você pensa nos valores, no patrimônio ambiental de Goiás, você automaticamente lembra do Araguaia. Então é muito mais que um apelo simplesmente ecológico, mas é também um apelo cultural. Porque imagina Goiás sem o Araguaia. Então, quando a gente pensa na proteção do bioma Cerrado, automaticamente a gente está também reforçando esse outro valor intangível que esse rio tem para o estado de Goiás. As demandas do Araguaia também passam por laboratórios e centros de pesquisa. E estudos realizados por universidades, como a Unia Evangélica, tem reforçado a necessidade de políticas de conscientização que equilibrem o meio ambiente com o desenvolvimento econômico. A Unia Evangélica é parceira da Record Goiás no projeto Record no Araguaia. E a instituição de ensino desenvolve várias pesquisas, muitas delas dentro do curso de ciências biológicas, que estuda a vida e a forma como ela interage com o meio ambiente. Os pesquisadores utilizam estes laboratórios para monitorar o Araguaia e arredores. A universidade, juntamente com toda a sua bagagem de pesquisa científica, o conhecimento técnico que existe aqui dentro, tem a capacidade de utilizar toda essa maquinaria científica para auxiliar na variação de matérias orgânicas e inorgânicas presentes no rio. Ou seja, mais uma vez, mostrando a capacidade e a função da ciência em auxiliar o desenvolvimento sustentável dentro da sociedade. O professor Sandro é um dos grandes estudiosos do Cerrado e fala com propriedade sobre a importância do nosso bioma, não só para o Brasil, mas para a América do Sul. Os rios, como o Araguaia, o Tocantins, que abastecem as bacias do norte, como o Prata, nas bacias do sul, todos eles têm, o Cerrado tem um papel fundamental nesse serviço ecossistêmico de conservação dos rios. A cooperação entre governos, comunidades e pesquisadores tem sido essencial para superar os desafios ambientais enfrentados pelo rio Araguaia e pelo Cerrado. Por isso, as pesquisas têm papel fundamental para a adoção de medidas para a chamada política de desenvolvimento sustentável com educação ambiental. O governo de Goiás lançou recentemente um manual para a conservação das áreas de campo, entendendo que as áreas não florestadas têm sim um valor ecossistêmico, é importante a gente preservar e trabalhar e cientificamente conhecer isso. Somente com medidas assim é que poderemos garantir o Araguaia para as futuras gerações, sempre com as belezas da natureza do nosso Cerrado.